A Vila Valveito A Vila Valveito tem ruas e praças Homens e mulheres e muitas desgraças E muitas desgraças E muitas desgraças A Vila Valveito tem três labradores Tem muita riqueza e raros amores A Vila Valveito tem uma cruz ao lado Quem manda na vila não lhe dá cuidado Não lhe dá cuidado Não lhe dá cuidado Malteses galhões, sangue misturado Na Vila Valveito é como fui criado A Vila Valveito tem uma cruz ao lado A Vila Valveito tem ruas e praças Homens e mulheres e muitas desgraças E muitas desgraças E muitas desgraças A Vila Valveito tem duas labradores Tem muita riqueza e raros amores A Vila Valveito tem uma cruz ao lado Quem manda na vila não lhe dá cuidado Não lhe dá cuidado Não lhe dá cuidado Malteses galhões, sangue misturado Não lhe dá cuidado Não lhe dá cuidado Obrigada.